A Ana lida com as crises de enxaqueca desde a adolescência. A mãe dela também tem. É uma dor de cabeça diferente. Parece que tem um tambor dentro dessa cabeça. Porque eu encosto a mão assim e sinto a minha mão tremer. De tanto que pulsa, sabe? É uma dor de pulsação. A dor intensa pode atingir a testa e têmporas e descer até o pescoço e ombros. Cerca de 30% dos pacientes apresentam enxaqueca com aura. Um sintoma visual que faz a pessoa enxergar estrelinhas. A visão fica embaçada. Pode ocorrer também náusea e vômitos. Os sintomas duram de 4 a 72 horas. Ela diz que no fim do ano passado, com a pandemia, as crises ficaram mais frequentes. Pela questão da preocupação e ainda mais assim pra... Eu não sei se todo mundo, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então isso vai se arretando muita coisa. E a dor de cabeça vai ficando maior, né? Porque a gente vai tendo essas paranoias com a ansiedade. E aí vai só aumentando. A enxaqueca é uma doença neurológica e genética que atinge 20% das mulheres e 10% dos homens. Nenhum exame é capaz de identificar a doença. O diagnóstico é clínico e depende muito da observação e experiência do médico. Mas pode demorar muito. Quando a enxaqueca fica crônica, ela pode se manifestar pelo menos 15 dias por mês. A enxaqueca é uma doença genética, né? A pessoa já nasce com essa tendência, pode ter os primeiros sintomas ou na infância, na adolescência, às vezes na idade adulta, né? E quando a pessoa tem uma crise, ela tem uma alteração no sistema trigeminal, que é um sistema de nervos do cérebro, né? Que acabam liberando substâncias que causam a dor. A médica explica que o estresse da pandemia é sim um gatilho. É bom evitar alimentos como melancia, chocolate e café. Os remédios ajudam, mas só uma mudança radical de hábitos pode controlar as crises. A pessoa tem que dormir bem, evitar ingerir bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, que é um desencadeador de enxaqueca. Evitar fazer jejum prolongado, ficar muitas horas sem comer. Hoje, a Ana já sabe até quando vem. Daí ela aumenta o consumo de água e evita tudo que já sabe que faz mal. A minha médica até falou assim, olha, você percebe que você boceja muito quando você está no período de dia, assim, você dormiu bem, né? No caso, e você passa o dia inteiro bocejando. Aí eu falei, é, eu sou assim, eu passo o dia inteiro bocejando. Ela falou assim, é aqui. É aí que está começando essa crise. Você pode perceber que depois de bocejar bastante, sua cabeça dói. E é desse jeito.